A história com a Kombi começou antes de eu nascer, inclusive, tá? Meu pai comprou essa Kombi zero quilômetro no Salão do Automóvel de 1960. E cresci dentro dessa Kombi, né? As primeiras viagens na minha infância, eu tenho muita recordação andando na Kombi. E mesmo ela parada em casa, era um lugar pra gente brincar, né? Então a gente brincava que estava dirigindo. E na década de 80, essa Kombi já estava, tinha trabalhado, tudo já estava judiada, né? Com 20 anos, meu pai ia vender. Eu, por ter essa ligação afetiva, não deixei ele vender. E assim eu comecei minhas primeiras aventuras automobilísticas. Minha paixão começou desde pequenininho. Eu acho que o visual da Kombi, ele é muito atrativo pras crianças. E eu acho que isso me chamou atenção, essa frente como se fosse de uma corujinha, assim. Eu acompanho isso quando eu ando nas Kombis, que as crianças, elas... Isso tanto pra Kombi quanto pra Fusca, eu não sei o que a Volkswagen tem, que os olhos das crianças brilham. E provavelmente esse brilho era o mesmo que eu tive na época. Bom, quando eu cheguei, eu vi o estado do carro, realmente me assustei. Só que eu fui direto na plaqueta de identificação e vi lá 1950 e falei, caramba, não acredito. Realmente eu vou poder ter o primeiro ano de Kombi. São ao todo 36, ao certo. Acredito que menos de 10 estejam nesse estado. E já saiu na Inglaterra como a melhor Kombi do Brasil. Bom, aqui o painel do carro ia até 80, o motor era 1.100, então não conseguia ultrapassar isso nunca. Bom, o mais curioso desse carro é essa tampa grande, que nas normais eram aqui, a tampa do motor. E nos dias de frio, como o carro era apenas 6 volts, a dificuldade era muita. Então você vinha com a manivela e funcionava pela manivela. E ela é conhecida lá fora como bandor, que é porta de celeiro, porta de fazenda. O que eu mais gosto nessa Kombi são as janelas Safari. E realmente é muito gostoso andar com ela e ficar sentindo esse vento na cara. Esse é o quinto motorhome que a gente tem. O primeiro motorhome era uma Safari, idêntica a essa, do mesmo ano. E até que decidimos rodar e voltar com uma Kombi. É o mais prático, é o menor investimento, custo-benefício, facilidades mil. Uma das vantagens da Kombi, e são várias, é que este piso está no mesmo nível do piso da frente. Quem viaja aqui atrás, na Kombi, vê tudo lá na frente. Eles têm o para-brisas à sua disposição. Torna-se uma residência, assim, um ambiente agradável. Após o almoço... É uma soneca. Tem um espaço ótimo, que um casal dorme aqui tranquilo. Acho que as crianças imaginam que aqui, como se fosse uma casinha para brincar, uma casinha de boneca. Eu, quando entro nessa Kombi, realmente é uma máquina do tempo. Eu tenho recordações de muitos e muitos anos. E é muito gostoso andar num carro, não só por eles considerarem que é a melhor Kombi do Brasil, mas sim por eu ter dado vida outra vez à Kombi. Ela estava morta numa favela jogada e eu, com a minha equipe, a gente conseguiu restaurá-la. O tradicional barulho do motor Volkswagen refrigerado a ar. É o coração da maioria das Kombis. Eu acredito que todo brasileiro tem algum quê, assim, com Kombi. Eu vou continuar tendo Kombi como um veículo de apoio da família e da casa, né? Que é muito legal. A turma gosta. Não tem como tirar isso do coração. Eu sempre acabo vendendo uma ou outra e sempre, se eu vendo uma, já é para comprar outra. Não consigo ficar sem. Vejamos esse caso aqui. Poderá ser substituído por um outro motorhome. Mas quanto pasteleiro, quanto vendedor de caldo de cana. Aqui nós temos um que vende churrasquinho à noite, aqui do lado. Você ainda encontra Kombis em bom ou em mau estado, rodando o Brasil afora e ajudando muita pessoa de poucas economias a ganhar a sua vida de um modo honesto. Esta é a saudade que deixará a Kombi. A Kombi vai deixar a saudade para o Brasil, mas para mim nem tanto. Eu já tenho as minhas Kombis. Então, cada um que procure, procurar uma para não ficar com essa saudade no coração. Tchau, tchau.